Música é uma homenagem ao Luís Melodia Pra quem já trouxe o voador já esquentando Hoje tem uma homenagem a esse nosso querido mestre Tá tudo santo na plataforma do ar Tá tudo aí, tá tudo aí Quem vai querer comprar a banana? Quem vai querer comprar a lama? Quem vai querer comprar a grana? Tá tudo solto por aí Tá tudo assim, tá tudo assim Quem quer morrer de amor sem grana Momentos são momentos drama O corpo é natural da cama Vou caminhar um pouco mais atrás da lua Vou caminhar um pouco mais atrás da lua Mas tudo voa por aí Na asa de um avião No mito de um parceiro daqui Mas tudo gira na tim A bola e o peão Menina do meu coração Tá tudo solto na feira No abriga Tá tão ruim Tá tão ruim Quem vai querer comprar a banana? Quem vai querer comprar a banana? Quem vai querer comprar a banana? Quem vai querer comprar? Tá tudo solto na plataforma do ar Tá tudo aí Tá tudo aí Quem vai querer comprar a banana? Quem vai querer comprar a lama? Quem vai querer comprar a grana? Tá tudo solto por aí Tá tudo assim Tá tudo assim Quem quer morrer de amor sem grana? Momentos são momentos drama O corpo é natural da cama Vou caminhar um pouco mais atrás da lua Vou caminhar um pouco mais atrás da lua Mas tudo voa por aí Na asa de um avião No mito de um pássaro daqui Mas tudo cheio na aldeia A bola e o peão Menina do meu coração Tá tudo solto na feira No abriga Tá tão ruim Tá tão ruim Quem vai querer comprar a banana? Quem vai querer comprar a banana? Quem vai querer comprar? Quem vai querer comprar? Quem vai querer comprar? Quem vai querer comprar banana, quem vai querer comprar? Quem vai querer comprar? Quem vai querer comprar? Quem vai querer comprar? Quem vai querer comprar banana, quem vai querer comprar? Quem vai querer comprar? Que vai querer outra mamãe Que vai querer outra mamãe Que vai querer Que vai querer outra mamãe